E Rádio Amador de Curitiba faz contato com o astronauta brasileiro no espaço. Agora no Paraná TV. Um paranaense apaixonado por radioamadorismo deixou para tirar férias bem nessa época do ano. Só para acompanhar a missão do astronauta brasileiro Marcos Pontes, Fabiano Moser passa horas ligado na rotina da estação espacial. As antenas no quintal e no telhado indicam, não é coisa comum que se capta por aqui. O técnico em telecomunicações Fabiano Moser, radioamador há 11 anos, transformou um quarto da casa num canal de comunicação com o mundo. Ultimamente com o espaço também. Desde que foi confirmada a participação do brasileiro Marcos Pontes na missão espacial, o Fabiano começou a se preparar para se comunicar com ele. E deu sorte. Na primeira vez que o astronauta manteve contato por rádio ao passar pelo Brasil, ele foi um dos radioamadores atendidos. Em dois dias ele conseguiu conversar duas vezes pelo rádio com Marcos Pontes. Fabiano tirou férias este mês só para acompanhar a experiência espacial do brasileiro e se emocionou por conseguir falar com o astronauta Marcos Pontes. Diretamente da ISS passando nesse momento sobre Minas Gerais, um grande abraço. É um momento único, a gente nunca teve um astronauta no espaço, é a primeira vez. E falar com um, nós que gostamos de manter contato com o mundo todo, um contato fora da Terra, assim, é um momento bem especial mesmo. Estamos no Oceano Atlântico. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.